O Movimento de Mulheres em Luta está aqui hoje, na frente da JBS, da Friboi, junto com as companheiras do Pão em Rosas, para fazer uma grande campanha em defesa da readmissão da companheira Andréia, que foi ilegalmente demitida. A companheira é cipeira, tem estabilidade, e a J. Friboi fez uma demissão ilegal, mostrando a sua truculência com as companheiras trabalhadoras. Por isso, nós do Movimento de Mulheres em Luta estamos aqui hoje para fazer essa campanha pela readmissão da companheira Andréia e também para chamar os trabalhadores e trabalhadoras para o dia de amanhã, o dia 29, que é um dia de paralisação nacional contra as medidas provisórias do governo Dilma, contra a terceirização e contra o ajuste fiscal.